O que é isso? E aí O que é isso? Não, 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 não. Eu não sei mais. Mas você não sabe o que é isso? Um dia, sim. Eu não sei. Um dia, um dia. Como é que você não sabe? Que é o que você diz? Você é o que você diz? Mas o que você diz? Porque você é o que você diz. Você é o que você diz? Você é o que você diz? Você não diz. Você diz, não diz? Não, 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 não. Você não tem que atingir para ela. Os eu não me fico. Você não tem que atingir a parte da sua frente. Você não tem que atingir a parte da sua frente? Tem que atingir a classe em uma vez. Você não tem que atingir a uma vez em uma vez? Você não tem que se arruinar? O que você diz? A princê! O que você diz? Você diz? Você diz que eu não me lembrei de todo. Você vai ver o que você diz. Você diz que há uma coisa que você diz? Ache e porra. Mas não diz como diz que você diz? Você diz que não se falarem. Não se diz. Eu vou ver o que está. Eu não estou. O que está? vamos lá 2 cães yes, o lombardia é um problema é um problema não sei o problema? você vê que está no harão? você vai jogar o quê? Chatear aqui o lombardia. O traço é um grande o princesa Príncipe Não, esse é o Google, não é? Não, não é o Google, não é? Ah, já Onde eu compreia, eu acho que no microfone Não enfolho de x-vide Ah, só um jato, até assim não Treca a questão, não é? Não, não é? Não, não é? Acho que eu vejo um pouco, não é? Féu de bola, não é? Não, 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 não é? Não é? O que você acha bem não? Dite-lhe a Arifes, creio, não dá-se bem. Fomos no canal. Sim? Fomos no canal. Sim, programa, até o YouTube. Já não mostro. Já já se faz vídeo. Não dá marquete, né? É tudo que mais queres? Sim. É tudo que mais queres? Vamos só para a verria. Não, vai ser um f***ing f***. Olá, ei. Vamos, mas o microfone está a gostar? Ah, dá-lhe a p***. Ah? Não. Vai f***m energia isto é p***. Ah, ah, ah. Não escut Нам Tuas com Milliarden. Ah, ah, ah ah. Agora? Não creio. Então vai lá. Vamos lá. Há秘訂 bolo dentro do aisle. Nervos, é só interesting. Usa então vai ver com bom bombades. É, an COR! Vamos! A gente se vê no rote, hein? A gente se vê no rote! Vamos lá! Devemos ver a lista! É uma lista! É uma lista! É uma lista! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá!